Hoje estamos aqui no Carros Rebaixados Online e é o seguinte, hoje eu vou estar revelando o grande carro que tem dentro do celeiro aqui do Carros Rebaixados Online Como vocês sabem, recentemente aí saiu a nova atualização do Carros Rebaixados Online e é o seguinte, nessa atualização aí veio muita coisa top, mano Veio os emojis, mano, vocês já tá ligado o que veio? E veio também aí um celeiro abandonado junto E dentro desse celeiro tem um carro, mano, um mega carro, mano, um super carro E, mano, hoje eu vou estar indo lá, vou abrir esse celeiro e vou estar revelando pra vocês o carro que tem lá, fechou? Então já deixe muito seu like e se inscreve no canal e é isso, então já vou estar indo ali, ó, na casa do Sargento 01, rapaziada, mano Que o Sargento vai estar me ajudando, mano, bora estar indo lá na casa dele, mano, ó Você tá doido, rapaziada, mano, marquei com ele aí, mano, tô atrasado já E bora que bora, ó, já peguei aqui o camarão, top demais Bom, rapaziada, eu tô chegando aqui na casa dele, essa casa aqui, mano? Ah, não, essa aqui não, é a próxima, mano Deixa eu parar aqui, deixa eu parar aqui um pouquinho, deixa eu dar uma buzinada Deixa eu sair aqui, ó, cadê ele? Deixa eu ver o que ele tá fazendo Oxi, ô, 02, ô, 02 Cadê o 02, cadê o 02, cadê? Próxima Ô, ba Ô, 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 ô Ô, 02, bom? Bom? Deixa eu colocar o emoji aqui também, aê, meu filho, boa Ô, vambora, vamo lá, invadir aquele celeiro Ih, entre aí, filho, entre aí, entre aí Seguinte, 02, você tá ligado o carro que tem lá, não? Ah, eu não sei não, mano Então, é, não sei Por quê? Oxi, você tá desconfiado? O que foi, tio? Eu não É, daqui da última vez, você vazou lá É, tô de olho em você, né? Na última vez lá, você deixou nós lá sozinho O cara apareceu lá, muito estranho, viu? Muito estranho, sei não, hein Ah, você tá falando do... você tá falando do meu avô O que? O que que você falou? O velho, o velho chatão lá Ah, bom Aquele velhão Entendi É, rapaziada, mano, esse cara aí tá aí diferente Seguinte, 02, hoje nós invadimos esse celeiro aí, filho Bora parar o carro aqui, ó Desce do carro aí Aqui Como eu vou atender aqui um bagulho aqui rapidão Demorou, demorou Vai lá, vai lá Rapaziada, peraí, mano Rapaziada Seguinte, rapaziada Eu acho que ele vai atender uma ligação E eu tô achando, rapaziada Que o 02 tá me traindo, mano Deixa eu ver, deixa eu ver, rapaziada Bora espiar aqui, mano Deixa eu ver Ai, aqui Deixa eu ver Oi, vô Oi, vô Então, ele já tá aqui de novo Por que tá aqui na abenqueceira aqui? Ó Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou dar todo apoio pra ele Cês tão ouvindo, rapaziada Aí cê já chega lá Faz o que mesmo combinar, viu? Eu vou indo lá Não fica me ligando Porque senão ele vai começar a desconfiar Entendeu? Beleza Ai, ai Eita, 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 eita Ai, ai, ai Ai, tava mexendo aqui no pneu E aí, atendeu a ligação lá? É É, não era, era cobrança Cá foi ali, bateu o mijão Vamos, vamos que bora aí, mano Ah, tá, tô ligado Seguinte Se eu descobrir quem é o dono desse celeiro aí, mano Eu vou matar ele Porque esse celeiro agora é meu, filho Ah, cê descobriu meu, vou te matar Ô, eu quis dizer Esse velho Não, eu quis dizer Esse velho É capaz de matar eu Ser junto, mano Ah, pão Ah, pão Seguinte Bora subir aqui em cima, ó Deixa eu já começar a quebrar esse aqui, mano Deixa eu dar umas Pou-lada aqui Ah, ah, ah Não faz isso, mano Vai que o velho tá aqui Deixa eu ver, deixa eu ver É, agora que nós vamos invadir esse celeiro, hein, filho Bora que bora Bora invadir esse celeiro É agora, hein Seguinte Tô com umas bombas aqui Deixa eu colocar uma bomba aqui Calma aí Aqui, uma bomba aqui Aí, uma bomba aqui Seguinte, rapaziada Vem, vai cá, 02 Vem, vai cá, vem cá, vem cá Seguinte, rapaziada Então bora fazer a contagem regressiva aí Pra tá invadindo o celeiro aí Então é o seguinte E três Vou apertar o botão aqui, hein Dois Um E É agora, é agora, mano É Perdeu Vai, mão pra cima Mão pra cima Senão eu atiro Caramba, 02 Você vai me trair mesmo, mano Eu falei mão pra cima E não mão na cabeça Vai Caramba, 02 Tu vai me trair mesmo, 02 Vai vacilar Vai, vai Vai andando devagar Devagar Ô, louco, 02 Tu vai vacilar mesmo comigo? Devagar O carro que tem aqui não pode ser revelado Tá explicado Ah, tá explicado Por que que você expugiu aquele dia, mano Você é um covarde, 02 Você é um covarde Você tá achando que só porque você tá de fora De volta a E-mail pra você? Ah, é? Ah Então, pega essa aí Bom Atirei, rapaziada Bora, 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 bora Eita, rapaziada Ele tá atirando, mano Tá atirando, rapaziada Bora, 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 bora Tá atirando Cadê ele, mano? Eita, ele sumiu, rapaziada Sumiu, sumiu, sumiu Bora, 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 bora Eu atirei nele, rapaziada Acho que garro no joelho dele, mano Bora, bora, bora Passar, bora, passar, bora, passar Mano, droga, droga Droga, rapaziada Mano O 02 aí, rapaziada É, mano Parece que ele é neto do dono do celeiro, rapaziada Mano Vocês viram aquelas conversas meio estranhas, mano? Você viu, mano? Eu espiei ele lá, mano E ele com aquelas conversas estranhas Droga, 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 rapaziada E agora é o seguinte, mano Eu vou tá indo agora na casa do 01, mano Porque eu tenho certeza Que o 01 não é traído comigo E eu vou chamar o 01 aí Pra gente fazer uma armadilha Pra esse 02 aí, mano O Nex, mano, é O Nex me paga Eu vou fazer uma armadilha pra ele aí Pra ele e pro vô rabugento dele aí, mano Meu Deus, mano O Nex me traiu, mano O 01, quer dizer, mano 02, mano Tô até embolando, rapaziada Mano, o 02 me paga, rapaziada Ele vai ver, mano Meu Deus Bem que aquele dia ele fugiu lá Ele inventou uma desculpa Que tava com dor de barriga, mano Droga, velho Que raiva, mano Eu ia Mano, era aquela hora lá Que eu ia Mano, invadir o celeiro E eu ia revelar o carro pra vocês, mano Mas agora parece que já era Então, seguinte Fiquem com o próximo vídeo Que eu vou tá fazendo uma armadilha aí Pra esse 02 aí Que eu vou tá chamando aqui o 01 Pra tá me ajudando Então, fiquem com o próximo vídeo Porque está apenas começando Essa brincadeira Hahaha Haha Apa tem Obrigado.